E voltamos com mais Pathfinder Kingmaker Bom, no episódio passado recebemos uma carta Recebemos uma carta não né Demos início a The Varnhold Vanishing Onde um irmão disse que o outro sumiu E nós tínhamos que achar o irmão dele que não chegou em nossa capital Quer dizer, ele foi visto na nossa capital pela última vez Mas provavelmente ele está em Varnhold ou nem sequer chegou lá Nós precisamos ir para Varnhold Justamente para descobrir o que aconteceu com esse rapaz Vamos guardar uns itens aqui E vamos sair Vou deixar a espada de Cold Iron aqui né Heavy Crossbow Deixa aqui dentro também Essa armadura Full Plate deixa aqui Eu vou vender um monte de coisa depois Tem um monte de coisa que eu só não vou usar Vamos lá Leave Quem eu vou levar comigo? O Jubilost é essencial para levar Eu acho o seguinte Eu já tenho o Ragongar Que é mago né O Tristian que é Healer Eu vou levar Eu vou tirar a Amiri Tchau Amiri Tchau Barbarian Vem a Jetal O Jubilost fica Eu vou tirar o Red Que faz um tempo que eu Eu não levo a Octavia né Vamos com a Octavia Para ter controle de grupo Então eu tenho dano em área Controle de grupo Cura Eu tenho uma Tanque Que é você É Valerie E tenho também a Jetal Talvez eu devesse levar a Lindsay Talvez eu não devesse levar o Jubilost Vamos tirar Não, vamos levar o Jubilost Que o cara é badass Vamos lá O maluco é foda O maluco é brabo Ok, vamos lá Vamos direto para Varhold Cara Ah, eu não pesquisei na net Como é que eu vou para Talon Peak Eu fiquei com preguiça Mas eu vou descobrir depois A gente vai A gente vai ver como é que faz Bom, quando eu chego Aqui na região de É bem Acho que é bem aqui nessa região aqui Eles chamam a gente para ir para a capital dos caras Vamos lá Vai levar um tempo a jornada Opa, espera aí A gente resolveu algum problema aqui no reino Ok Opa, sucesso Beleza Eu não tinha visto o que tinha terminado Divine Ah, droga Não vou fazer isso agora não, cara Na moral Ah, isso aqui Divine Protection from Poison Caramba Se eu estiver nas regiões que eu mando O veneno fica O veneno não pega em mim Isso é interessante, não é? Mas eu não quero não Vamos ver Economia Eu realmente estou sem Opa Não, isso aqui é Border Training Não, isso aqui 125 de BP Galera Eu acho que eu consigo Comprar BP Porque eu tenho muito Eu acho que eu consigo Comprar BP Vamos ver aqui Ó Eu consigo comprar 300 e pouco de BP Ah Deixa eu ver se eu posso Pegar uma região Para mim Ah Come Não, isso aqui leva 14 dias E eu tenho que estar aqui Vamos fazer o seguinte Vamos fazer essa missão aqui do Do Ragongar Que é de economia Border Training Camps E aí a gente compra BP Depois se precisar Vamos lá Só para não ficar sem nada Para fazer Para o boneco não ficar Parado Para o boneco não ficar Tipo Parado ali Sem nada para fazer É uma perda de tempo Vamos lá Vamos direto na história Que é o objetivo Eu estava pensando em fazer Tenebrous Depths Que é essa região aqui Mas eu não vou lá agora não Depois que eu pegar Essa região aqui para mim North Now Martins Eu vou para lá Vamos lá Ah, o OBS atualizou, né? Eu tenho sempre medo Quando OBS atualiza Deixa eu ver se ele está gravando Parece que está gravando Mas me dá um medo, cara Um viajante pacífico Vamos se aproximar Ah lá, a caveirinha É justamente o cara Vamos ver o que você tem para mim aqui Salesman Se você está vendendo as mesmas coisas Deixa eu ver Vamos oferecer coisas aqui Pronto Armas de Cold Iron São muito úteis, né? Flame Javelin Uma Falcon de duas mãos Olha lá Uma espada de duas mãos Necrótica De anão Uma falcata Rapaz Olha isso Tem umas paradas Que são tipo Boas demais, né? Tem uns itens Que são tipo Muito bons aqui Mas eu não tenho O que fazer aqui Para ele não, né? Deixa eu ver Vender Scrolls Deterioration Scrolls Desintegrate Isso aqui eu vou guardar Deixar gigante Flitter Dust Proteção de eletricidade Gelo e ácido Meio de armor Vou vender Invisibilidade Fica Case Fica Remove Sickness Fica Restoration Fica Spotting Ray Fica Vanish Estou rumo lá Embora Tchau Só para vender mesmo Não vou mostrar Usando tudo Poção de proteção Cara, tem muita coisa boa aqui Poção de proteção Do caos é inútil Né? É uma coisa Bem ruinzinha ainda Vamos lá A Octavia Está com as skills Deixa eu ver Acho que a Octavia Está com as skills Certinhas aqui Deixa eu ver aqui Só ter certeza É Raio Scorching A Octavia Está bem fortinha A Octavia Vai dar porrada, hein? Vamos lá Vamos reto Sem perder tempo Para a nossa jornada Eu queria poder Comprar umas poções Mas eu fiquei Com preguiça Random Encounter Vou fugir Ah Droga Que isso? Quem é esse, cara? São bandidos? Ah Bandido brigão Bandit Brawler Eu nem vou gastar Eu gasto Ou não gasto Coisa aqui? Vamos dar Vamos dar Bane o Apple, né? Bandido é Bandido precisa de Pelo menos dar porrada Nos caras Matar com isso aqui Ó Eu perdi vida Por que o Melaco Está com a vida Um pouco baixa? Estranho, né? Nossa Explodiu O Melaco Está muito forte Deixa eu ver Vamos dar Sacred Bonus Em todos os Attack Rolls Aqui Na Valery Vamos lá Jubilote Ah, eu aprendi A falar o nome Do Jubilost É Jubilost Natropel O nome dele É difícil de falar Mas eu consegui Eu consegui Prestar atenção Numa cinematicazinha No diálogo Eu consegui falar Só um detalhe Interessante Não que seja Importante Para a gameplay Mas É legalzinho Quando você consegue Falar o nome Dos outros Eu acho que eu vou Será que o Kinetic Fist Eu não quero ativar Hum, já está ativa A habilidade Impromptu Sneak Attack Já está ativado Então meio que Vamos vim cá Para frente Como ela já está Ativada Eu vou tacar Um Scorching Ray Aqui Vamos lá Vamos lá Você vai tomar Um Dr. Ray Meu amigo Nossa 42 de dano Meu A Octavia Mais bandido Caramba Surgiu mais bandido Galera Caramba Surgiu mais bandido Do outro lado Vamos lá Vamos dar fia Nos bandidos Aqui Que isso Doido Eu queria vir Para cá Vou ter que Bater aqui Vamos bater Nessa necromante Com a minha Foice de chilo Matei Caramba Dei hit kill Meu irmão Bate aqui Caramba Olha isso Tem um cara Do outro lado Do mapa Tem um clérigo Caramba Eu não vi Que estava cheio De bandido Aqui Deixa eu ver Acho que Deixa eu ver Um negócio Aqui Vamos buffar Sacred Rose Nos ataques Da Tá de aí Então Vamos lá Pronto Ela não erra Mais agora Jubilost Será que eu consigo Matar aquela mulher? Droga Errei Boa Esse aqui Andou Morreu Acho que eu vou usar O Quem é mais forte Aqui Vamos matar Aquela que está lá Atrás Vamos vir aqui E eu perdi O meu buff De sneak Ataque Agora não dou Mais aquele Crítico Supremo Pronto Ela tomou Fira Essa personagem Aqui A Jetta Não tem Ela não tem Um charge A nossa Lendária Necromante Zona Andou Morreu Morreu Andou Morreu 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 Também Trouxa Trinta e seis De dano Vamos se aproximar Aqui Eu queria ter mais Uma carga Do talento Da personagem Para Não perder O sneak Ataque Seria interessante Acho que eu vou Só desativar Para não Para ela não Ficar com esse Talento Buffado Porque senão Prejudica a gente Será que eu consigo Usar um Explode Hold Person Aqui Deixa eu ver Droga Foi salvo Pelo Bônus De Will Dele Vamos lá Stinking Cloud Interessante O cara Não está no range Ah Ele está no range Do Magic Missile Parece que eu acertei ele Algumas vezes Deu Miss em algumas vezes Mas acertou em outras Por causa do Do bônus Que ele está de Mirror Image Deixa eu ver Vamos Charjar o Anão Droga Não dá Vamos vir aqui Essa emboscada Foi diferente Cara Eu nunca vi Uma emboscada Que começa Com poucos inimigos Aí vira Uma emboscada Com muitos inimigos Normalmente São sempre Os mesmos Bandidos Vamos jogar Em você Fogo Vamos lá Toma Toma Explodir 56 de dano Sério Jubilost Bicho forte Da porra Vamos lá Pronto Está com filho Cara Essa roupa Do Boogeyman Que é a roupa Da personagem Deixa o cara Com fear Quando ele Toma dano A Octavia É forte Quer dizer Ela está forte Pronto Mata aqui Meu irmão Quanto bandido Ignorante Pega isso aqui Pega aqui Eu ainda não descobri A melhor arma Para o personagem Tristan Eu estou carregando Crossbow nele Porque a única coisa Que ele consegue usar E o Heavy Crossbow é bom Porque ele dá dano Sem depender Do status Do personagem Não que Um personagem Com bônus Em Heavy Crossbow Não fosse ser melhor Do que ele Deixa eu ver O crossbow dele Inclusive É o mais forte Dá um dano Absurdo O crossbow dele Mas eu só não achei Nenhum crossbow melhor Aí eu levo ele Com crossbow Talvez um cajado Seja bom Para ele Porque a cura dele É melee Mas eu já tentei Utilizar ele no melee E não ficou muito bom Vou colocar uns crossbow De cura aqui Restoration Lesser Uns scrolls Maneiras Aqui Deixa eu ver Curious Assim que virávamos Para Varhold Encontramos uma patrulha De novo Nós nos cumprimentamos Como sempre Eles nos ofereceram A nos acompanhar Para a cidade Ok Vamos ver Se eles falam algo Não Não falam nada Vamos lá Deixar que os guardas Te espoltem Até a cidade Meus personagens Estão meio cansados Aqui Vamos curar eles Aqui com Lay on hands Porque Justamente porque A gente está Em eminência De lutar com alguém Será que aconteceu Alguma coisa Em Barnhold Será que a nossa Investigação Dará em alguma coisa Eu preciso saber Onde foi parar O irmão Desaparecido Do cara Será que eu vou Encontrar algo Aqui com o Maegar Se ele estiver Aqui ainda Ele está aqui Ou será que Eu não vou Encontrar Nada Olha Ele não fala nada O Maegar Não fala nada O Maegar O Maegar Não vai falar nada Sobre o cara Vamos ter que procurar O cara Talvez eu devesse Procurar primeiro Na minha cidade Não é Deixa eu ver Cheiro de peixe Emana daqui Blá 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 É uma cabana De pesca De um pescador Nada Será que eu vou Descobrir algo Aqui Ou vou ter que Voltar pra minha Capital Provavelmente Eu tenho que Voltar pra minha Capital Pra conversar Com os outros E descobrir O que que Tá rolando Champonês Aham Nada aqui Ele só matou Vilões Ele foi morto É as mesmas Coisas de sempre Parece que não vai Ter nada aqui Sobre o irmão Desaparecido Do cara Camponesa Nada A porta Tá com cadeado Massivo Provavelmente Porque eles Têm medo De mais uma Revolta Que aconteceu Lá na DLC Provavelmente Vamos ver o negócio Vamos ler a quest Direito Tem dois tipos De pessoa No mundo O tipo De pessoa Que O tipo De O tipo De pessoa Que escuta Que tem Monstros Famintos Em ruínas De uma Civilização Perdida Imediatamente Pega a bolsa E vai pra lá E tem o tipo De pessoa Que Fica calma Que sente Um frio Correndo Pela espinha E nem chega Perto Uma casa Nobre De Hanwak Consiste Majoritariamente Do segundo Tipo Mas de vez Em quando Tem uns Atrevidos Entre eles Que saem Da casa Largam A vida Mundana E vão Em busca De aventura Edris Hanwak Tá procurando Pelo irmão Tommy O irmão Do homem Sumiu E foi visto Pela última vez Em nossa capital Ele deveria ter ido Pra Varnhold Mas ele nunca Chegou lá Uai Então em Varnhold Ele não está Vamos voltar Pra nossa capital Então Eu achei Que aqui Em Varnhold Nós fôssemos Encontrar Pista Sobre o irmão Dele Já que o nome Da missão É Varnhold Vanishing Mas não Então nós vamos Voltar Pra capital Let's go Sem problemas Vamos falar Com o pessoal Na taverna Porque eles podem Saber de alguma Coisa Ok Será que na taverna Alguém sabe Do sumiço Desses caras Ah Olha o irmão Dele aqui Mas eu acho Que ele não vai Saber de nada Né O que você Queria me perguntar Elina Ah Vossa Alteza A cidade está sendo Reconstruída Depois do Bloom Mas o povo Sobreviveu A tal terror Eu conheço Quase todos eles E eu vejo Nos olhos deles O que o pesadelo Fez com eles E eu estava pensando Eu pensei Que deveríamos Animá-lo De alguma maneira Eu consigo fazer Um tratamento Especial Pra todo mundo Mas não consigo Sozinha A coisa é Eu tenho Uma receita De família especial Com a qual O povo local Amaria Bom Não ria É um omelete Feito de um ovo De um roca Um pássaro Que não é Verdadeiramente um pássaro Mas um monstro gigante Que bota ovos Raramente Eles são considerados Uma ameaça real Só um pequeno punhado De pessoas Em Stoneland Já tentaram um Hum Quer dizer A Royal Treat Um prato Um prato raro No caso Só poucas pessoas Em Stoneland Provaram esse prato Se eu tratar pessoas Assim com um prato Desse O vilarejo inteiro Vai ficar falando Por meses E o que poderia ser Melhor do que Medicina Para o medo E a mágoa Do que alguma coisa Boa na barriga Eu sei que tem um roca Que vive próximo De Talon Peak Mas é um lugar Perigoso Eu ofereci Eu ofereci Uma recompensa Mas nenhum Nenhum dos caçadores Se arriscou A ir até lá Mas eu sei que você Pode lidar com ele Vossa Alteza Elina Levanta um olho De maneira tímida Meio tímida Eu sei que não é tarefa Para um barão Mas não tem mais Ninguém pra fazer Eu vou fazer isso Pra você Eu vou tentar pegar o ovo Me fale sobre as notícias Que você tem ouvido Alguma história interessante Ah, pare Vossa Alteza Você conhece as notícias Nada estranho Tá acontecendo Estamos reconstruindo a cidade Estamos de volta Em pé Estamos de volta Ao trabalho No caso, né Mudamos o nome Da taverna Você viu Durante a celebração Na floresta Isso aqui não tem nada a ver Ela não me fala nada Deixa eu falar com o irmão Do cara aqui Opa A quest dela Trigou Vamos lá Ah, será que a Amiri Fala sobre o povo dela Com a gente? Por que? Hum Você parece próxima Vou falar com ela rapidinho Que é importante A gente não falou com ela Depois da treta Com a tribo dela Por que a sua tribo Te queria morta? Não é claro Uma mulher não pode ser guerreira Se ela é uma guerreira de merda Eles podem ficar com ela Pra fazer piada Dá um apelidinho Tipo A chefe molenga Mas e se ela for boa? A melhor da tribo Então as outras tribos Vão rir de você Ah É por isso que eles Você sabe Mas é um tabu É um tabu Tentar matar seu próprio povo Então eles tiveram que fazer isso Sem Sem me tocar Me alimentar Para os gigantes Que plano Mas eu não tenho medo De sujar minhas mãos Eu cuspo Na tradição deles Eu sou um tabu Ambulante Legal Por que aquele fantasma Te chamou de ladra? Por que eu deveria saber isso? É um fantasma? Quem é que consegue entender O que ele fala? Depois de um momento de silêncio A Miri continua Talvez porque a espada Que eu peguei do gigante E o fantasma E o fantasma é um gigante Eu tenho que adivinhar Que o morto Que é o pedaço de metal De volta Parece que você e Nilak Eram próximas Você não sabe metade Só ela Na tribo inteira Conseguia me entender Ela não é guerreira Mas o espírito dela é forte E ela é esperta Mais esperta Do que um chefe Jamais vai ser Caramba a Miri Eu gosto da Miri Ela é muito legal Vamos falar com o irmão Do cara aqui Olha Me fala do teu irmão É Aquele negócio né Vamos ter que Procurar o irmão Desse cara Que o irmão dele Será que Aqui em cima Tem um quarto Com alguma coisa Olha Jayton Aqui Eu quero falar com você Sobre o que aconteceu No acampamento Élfico É claro Foi uma Experiência Interessante Rapaz Parece que a experiência Mudou você Sim É verdade É estranho Eu não penso mais Sobre Quem pode ter me matado Eu deveria buscar Vingança Mas eu não quero De vez em quando Eu me lembro Do momento Quando o poder Do presente Trouxe aquela elfa De volta dos mortos Foi excitante É o presente No caso Que ela diz É o que ela recebeu Da deusa Que ela segue né Por um segundo Na minha vida Eu senti a presença Divina dela E o poder Do meu presente O poder O poder em si A não vida Não é uma benção Maravilhosa Pela minha própria Vontade Eu posso Prender a beleza De uma pessoa Por toda a eternidade Preservá-la Nesse mundo Para sempre Cara Não 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 Morto vivo Estar morto e vivo Não tem nada a ver Com beleza Cheira mal E me enoja Todo mundo tem o direito De ter seus preconceitos Ela dá de ombro Enquanto eles não interfiram Com você governar Seu baronato Como você Como você Desejar Então tá tudo bem Olha Antes de reviver Aquela mulher elfa Você disse que ela Parecia com o Nortella Quem é a Nortella? Ah Essa é minha filha Eu mencionei ela mais cedo Eu deveria dizer Que ela aparecia De maneira superficial Norte Nunca seria covarde Se ela tivesse Se levantado Dos mortos Eu fui uma boa Professora o suficiente Para crescê-la De maneira correta Controlada Sensível E capaz de avaliar A situação dela Antes de agir Ela teria pensado Tudo de maneira Inteligente Ao invés de Planejar a morte dela Olha Tudo bem É Eu gostei de falar Com a Jator Por causa Por causa da Por causa da Da história Lá do acampamento Talvez a quest Dela Vá nos dar Mais alguma coisa Para fazer Olha um livro Não sei Por que eu pegaria Isso aqui Sinceramente Vamos vazar Aqui não tem nada Sobre o irmão Do cara Vamos só descer Então Vamos perguntar Pela cidade Alguém deve saber Onde é que o irmão Do cara Foi parar Nossa cidade Está diferente Está bem Diferente Não tem mais Diálogo Com Com esses Caras Aqui Essa casa Aqui é o que Eu nunca entrei Nessa casa Vamos entrar Aqui É uma casa Nova Cara A cidade Está evoluindo A ponto De eu Não reconhecer Mais a minha Própria cidade Isso é bem Interessante Nós vamos ter Que conversar Com Algum NPC Aqui Para ele Falar Para a gente Onde é que foi Parar o cara Desaparecido Cara É o seguinte Essa quest Do irmão Ela 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 Em Varnhold Mas Os guardas Me param Eu preciso Esperar A quest Da história Trigar Para continuar Avançando Então vamos Fazer umas coisas Na mesa Aqui E vamos Continuar Com a quest Do ovo Que a mulher Pediu Vamos coletar O ovo Em Talon Peak Aqui Aqui é o seguinte Nós temos Os projetos Para serem Feitos Aqui Os rank Up Lealdade Divine Que é espiritual Econômico Deixa eu ver Aqui Aumentando As habilidades Do Bartolomeo Eu acho Que não Deixa eu ver Regiões Claim Será que eu consigo Quero Norte 225 Será que eu consigo 225 Gastando toda Minha grana Aqui Vamos lá Eu consigo Cento e pouco Cara Olha que legal Pera aí Pera aí Vamos lá Eu queria muito Pera aí Maluco Se eu Conseguir 225 Eu pego Camelands Para mim E aí A gente vai ter Mais uma região Para a gente Tomar Né Nossa Eu vou gastar O máximo De dinheiro Que eu conseguir Aqui Vamos lá 225 Nossa O custo Cara É complicado Né Mas eu não Estou gastando Grana Com quase nada Eu já estou Com itens Muito bons Então Tanto faz Né Vamos lá É meio bugado Por isso que eu estou Clicando assim Vamos lá 225 Aceita Maluco Vamos ver aqui Pronto Claim Norte Nalmarches Vamos lá Quem é que vai fazer isso Tanto faz Né Lindsay Lindsay é boa Né Relations Vamos lá Só primeiro Deixa eu ver As missões Aqui 18 11 32 São o tempo De fazer missões Tá demorando Pra caramba Mas não tem problema Não Tem umas missões Que vão demorar De qualquer jeito Simbora Finalmente Um terceiro lugar Né Uma terceira Agora a gente vai Ganhar mais grana Pronto Sucesso Olha só Nosso baronato Tá crescendo Agora Olha isso aqui Relações Lá em Laying Foundation Border Training Camps Agora nosso Baronato Tá maior Ancient Curse Eita Projeto Completo Agora é a nossa Única chance De se preparar Pra Pra The Ancient Curse Né Deixa eu ver Cultura Pera aí Ah Tem Tem uma parada Aqui do bardo Pra fazer Deixa eu ver Faz isso aqui Tomara que dê certo Deixa eu ver Projetos Agora é a última Chance De se preparar Pra The Ancient Curse Né Será que a gente Vai dar conta Aqui a gente Pode fazer Uma cidade Nova Nessa região Aqui Próximo De Thorn River Eu acho Que eu vou Fazer Sabe aonde Aqui embaixo Tem uma Aqui embaixo Pode ter uma Bem aqui Vamos fazer uma Bem aqui Nesse ponto Aqui Taos Ford Vamos botar Esse nome Aqui Construir Pronto Agora que eu Construí mais Uma cidade Eu posso Transformar Uma Pera aí Agora que eu Construí Putz Eu fico sem Dinheiro Vamos ver Eu acho que Eu fiquei Sem dinheiro Eu construí Um vilarejo Não foi Uma cidade Foi um Village Não foi Um town Vamos fazer Um pier Aqui Essas coisas Tem que ser Construídas Aqui Pra 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 gente Não ter Problema Trade Guard Eu esqueci De melhorar Essa cidade Eu melhorei Só uma Mas não tem Problema Agora eu tenho Três vilarejos Uma cidade Agora eu posso Dar um upgrade Em uma Em um vilarejo Pra virar Uma cidade Agora que eu Tenho três Isso é interessante Vamos lá Olha só A menina Lá Estou feliz Em ver Você Oh Digníssimo Um novo Presente E novas Histórias Te espero Ainda Assim Eu preciso Que você Me visite No meu Workshop Eu desejo Te compartilhar Um rumor Que pode Te levar Que pode Te fazer Sair Pode me Fazer Sair Do seu Reino Para embarcar Em uma aventura Por favor Não demore Muito Ok Por favor Aceite Esse item Que foi Feito De acordo Com as Tradições Budrani Até mesmo Nos reinos Impossível Possuir Algo Tão Precioso Assim Inspiraria Uns E invejaria Outros Ok No que Você está Trabalhando Ok Obrigado Shani A tulipa Vai embora Ela me Deu alguma Arma Ela me Deu algum Item Deixa eu ver O que ela Me deu aqui Porque eu fiquei Curioso Caramba É um Sai É uma Arma De assassino Alguém Aqui Não É Não dá Para usar Não Estranho Não pode Ser equipado Por esse Personagem Quem pode Usar Um Sai Quem pode Usar Isso Ninguém Pode Usar Nossa Que Zoado Cara Ninguém Pode Usar Essa Arma Estranho Né Vamos ver As missões Aqui Eu posso Ir até Ela Artesões Em Norte Dalmarchas Tá bom Visitar Norte Dalmarcha Pegar O Ovo Vamos Encontrar Ela No workshop Dela Eu fiquei Curioso Nessa Parada Que ela Falou Pra gente Encontrar Ela Nesse Tal Rumor Pelo Pelo Que eu Tô Vendo Não tem Como Ainda Fazer A parte Da História Né A gente Ainda Não pode Fazer Porque Tem Que Ser De Acordo Com O Andar Da Carruagem Vamos Guardar Isso Aqui Eu vou Tirar O Jubilost Vem a Linzy Deixa eu Ver Acho que O grupo Tá bom Olha só Como é Que ficou O mapa Agora As coisas Elas Ficam Muito Mais Muito Mais Fáceis De Serem Isso Aqui É Interessante A gente Checar Mas Agora A gente Pode Ir Muito Mais Rápido Até Os Lugares E Tudo Isso É Nos Reino Então Eu Não corro Mais O risco De De Ficar Lento Eu Chego Numa Velocidade Muito Melhor Agora Que bom Que a Gente Ainda Não vai Precisar Fazer A Missão Da História Eu Não Gosto De Ruxar Missões Da História O Que Apareceu Aqui Toda Hora Aparece Um Negócio Pra A Gente Checar Na Rising Um Sacerdote De Farazel Morreu Na Região E Os Mortos Começaram A Levantar Dos Túmulos Vai Você Resolver Regongar Pera É Renomado Em toda Golaryon Notícias Da Queda Do Stag Lord Espalharam Pelas Regiões Vizinhas Parece Que a Stolen Lands Entrou Em Uma Nova Era A História De Seu Futuro Será Escrita Pelo Novo Barão E As Decisões Dele Ok Ok Novas Novas Facções Agora Estão Interessadas No Nosso Baronado Beleza O Regongar Faz a Missão De Matar Os Mortos Aqui Ué Como é Que eu Faço Isso É Oportunidade Aparentemente É Uma Missão De Oportunidade Que Eu Vou Ter Que Aproveitar Em Algum Momento Vamos Lá Toda Hora Aparece Essas Paradas Para A Gente Olhar Mas É Importante Olhar Mesmo Que Seja Chato Essa Cidade É Bonita Demais Né Vamos Lá Shania O Que Aconteceu Dessa Vez As Mãos Dela Estão Segurando Um Pedaço De Metal Pesado Eu Ouvi Ó Digníssimo Que Lá Vive Um Contador De Histórias Em Seu Reino Cujos Olhos Podem Ver A Memória Das Coisas Por Favor Mostre Isso Para Ele É Um Pedaço De Uma Lança Que Pertenceu A Um Ancestral Meu Vubalak Ele Foi Destinado A Viver Em Tem 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 Foi Quando Kotogaz A Dança Da Desarmonia A Prole De Rova De Vudranes Vieram Para Lutar Contra Ele E Junto Deles Estava Vubalak Ok Nossa Senhora Vamos Ler Ela Falou Que Tinha Uma História Para A Gente Kotogaz Andou Pelo Oceano E A Água Chegava Apenas A Cintura Dele Ele Era Coberto De Conchas Como Um Besouro E Gosma Estava Coberta Por Todo O Corpo Dele E Gosmas Cobriam Água Como Gordura Não Entendi Acalmando As Ondas Em Volta Dele É Como Se O Bicho Pingasse Um Negócio Gosmento Que Fazia A Água Não Chegar Nele Que Estranho E As Muitas Bocas Dele Pingavam E Falavam Kotogaz Kotogaz Gritava E O Cheiro Putre Já Entendi Filho É Bicho Nojento O Cheiro Pútrido Do Bafo Dele Fazia Pessoas Desmaiar E Criaturas Sangravam Pelos Olhos O Nariz Enquanto A saliva Do Monstro Queimava Tudo Que Ele Tocava Confia Em Pelo Que Eu Vi Histórias Era Como Se Fosse Veneno Vubalak No Entanto Chamou O Sacerdote E Eles Conjuraram Seu Feitiço O Oceano Fervilhou E Kotogaz Começou A Fervilhar Junto As Abelhas Começaram A Flutuar Em volta Dele Enquanto Ele Gritava E A Casca Dele Ficou Mais Dura Se Tornando Mais Dura Se Tornando A Casca Que Ele Tinha De Inseto Ela Quebrou Por Causa Da Água Quente Até Que Finalmente Se Estilhaçou Caramba Finalmente Vubalak Viu O Coração Da Dança Da Desarmonia Ele Pulava Tão Alto Ele Pulou Tão Alto Que O Corpo Dele Bloqueou O Sol E As Estrelas Brilharam Todas De Uma Vez Só De Dia Durante O Dia Ele Jogou A Lança Dele E Estilhaçou O Coração De Cote Gas Em Milhares De Pedaços Conseguimos Pegar Alguns Pedaços Mas Não Todos Talvez Se O Storyteller Estiver Lendo As Memórias Da Lança Ele Pode Ser Capaz De Dizer Onde Os Outros Pedaços Estão Então Eu Possa Coletá-los E Honrar Os Meus Ancestrais Isso Seria Um Feito Muito Heróico Talvez O Caminho Para O Herói É O Que O Destino Realmente Tem Para Minha Caramba Então Era Isso Era Sobre Os Ancestrais Dela Leve A Lança Para O Contador De Histórias Pedaço De Lança No Caso Cadê O Pedacinho De Lança É Esse Aqui Não É Esse Aqui Spear Fragment Ok Ok E Aí Drag É O Anãozinho Vamos Vazar Daqui Vamos Ir Direto Na Cidade Embora Eu Queira Ver Algumas Coisas Aqui Eu Acho Que Eu Prefiro Ir Direto Aqui Ver O Que O Storyteller Vai Falar Aí Depois Eu Vou Para Talon Peak Pegar O Ovo Que A Taverneira Pediu Para A Gente Comemorar A Festa Que Ela Queria Fazer Olha Peraí 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 Eita Meu Baronato Acabou Desbloquear Alguma Coisa Relacionada Ah lá O Baronato Ganhou o Renome Em Golarium Então De Alguma Forma Problema A Ravina Negra As Plantas Estão Morrendo Os Animais Estão Fugindo Caramba Eu Eu Vou Conseguir Resolver Esse Problema Quem É Que Poderia Resolver Esse Problema Cadê As Missões De Diz Ah O Anão Vai Poder Fazer É Um Lugar Onde Os Animais Estão Morrendo É Uma Maldição Provavelmente Vamos lá Vamos Continuar O Jogo Tava Dizendo Que Meu Baronato Agora Ele Vai Ter Um Alinhamento Mais Focado Nas Minhas Escolhas Vamos lá Vamos Falar Com Meu Storyteller Cadê O Véi Cadê O Véi Do Storytelling Enquanto A gente Não Pode Avançar Na História Vamos Fazer Sides Uma Vudrani Me Pediu Para Te Mostrar Esse Fragmento De Lança Consegue Me Dizer Algo Sobre O Dono O Storyteller Toca O Fragmento De Lança E Quando Ele Fala A Voz Ele Parece Fraca E Depressiva Nós Estamos Andando Por Dez Dias O Dono Da Caravana Tá Tá Jurando Quer Tá Falando Besteira E Se Arranhando Todo Parece Que O Gordão Tem Mordida De Mosquito Para Tudo Quanto É Lado Acho Que Ele Se Arrepende Da Decisão De Ter Passado Pelas Fronteiras Que Guardavam As Rotas De Comércio De Contrabandistas Ele Trocou A rota Protegida Por Uma Rota De Contrabandista Metade Das A metade Do Grupo Já Tem Problemas De Estômago Porque Bebem Água De Um Riacho Que Encontraram Aqui Perto Ontem Acho Que Tem Uma Razão Pelo Qual Ele Fede Eu Andei Na Frente Tentando Ver Tentando Parecer Eu Ando Na Frente Tentando Parecer Respeitado Intimidador Para Que Eles Não Percebam Que Eu Estou Perdido Meu Amigo Que Caravana Um Problema Realmente Começou Três Dias Atrás Eu Só Vi O Mapa Uma Vez Mas Definitivamente Só Deveria Ter Um Caminho Aqui Nós Encontramos Dúzias Só Um Guia Experiente Seria Capaz De Descobrir Qual É O Certo É Claro O Dono Da Caravana Pensa Que Eu Sou Um Belo Guia Eu Disse Para Ele Que Fazia Essa Rota Por Dez Anos E Que Eu Sei Tudo E O Nome De Cada Arbusto Eu Realmente Precisava Do Dinheiro Caramba Errou Eles Não Vão Mais Sair Da Minha Cola Teve Um Assovio E Um Barulho No Meio Do Mato Bandidos Uma Dúzia E Meia Gente Suja Em Trapos Com Dente Podre E Olhos Bem Fundos Não Muito Piores Do Que Nós Agora Saíam Do Meio Do Mato O Cabelo Deles E A Roupa Tava Uma Bagunça Eu Levantei Minha Lança E Gritei Ameaçador De A maneira Ameaçadora Com Qual Isso Costuma Assustar Os Mais Fracos Mas Não Esses Bandidos Eles Estavam Perto Chegando Perto E Eu Tropecei Eu Caí E Ouvi Algum Barulho De Rachadura Eu Quebrei Meu Osso Não Foi A Lança Eu Caí Em Cima Da Ponta Praticamente Sentei Nela E Ela Quebrou O Bandido Atacou Porrete Dele Porrete Dele Levantado De Maneira Aterrorizante Eu Fui Para Debaixo Do Carrinho Os Membros Da Caravana Estão Sendo Mortos Em Volta De Mim Como Gado Foi Uma Hora Maligna Quando Eles Quando Eles Buscaram Confiar Quando Eles Buscaram Confiar Em Mim Vubalak Uma Vergonha De Guia Um Bêbado E Um Covarde Triste E De Maneira Inadvertida Levou As Pessoas Para Uma Emboscada De Bandidos Caramba Então A História Do Vubalak Não É Gloriosa Caramba O Storyteller Coloca as Mãos No Fragmento A Testa Dele Coberta De Suor Que Memória Ruim Eu Não Acredito Que O Dono Desse Pedaço Seja Um Indivíduo De Méritos Caramba A Trouxe Uma Relíquia Vamos Pedir Para A De Ganhar Um Dinheirinho Pronto Olha Cara Olha A História Desse Vubalak Não É Nem Um Poco Legal É História Terrível Cara Caramba A Mulher Vai Saber Eu Vou Ter Contar Para Ela Que A História Do Ancestral Dela É Uma Merda Que Que O Ancestral Dela Não Era Herói Porra Nenhuma Caramba Será Que Ela Vai Acreditar Vamos Lá Agora É o Seguinte Antes De Ir Até A Muié Eu Pretendo Ir Para Talon Peak Eu Já Tentei Chegar Em Talon Peak De Diversos Jeitos Diferentes Acredito Que Seja Por Aqui Por Aqui Por Esse Lugar Será Que Eles Vão Deixar A Chegar Lá Putz Eu Acho Que A História Não Vai Deixar A Chegar Em Talon Peak A Missão Da História Vai Falar Que A Gente Não Pode Passar Provavelmente Né Eu Acho Que Eles Não Vão Deixar A Gente Passar Né Vamos Voltar Para Shani E Falar Com Ela Sobre A História Da Família Dela Então Vamos Ir Sem Dormir Será Que Pesado Né Mas Não Acredito Que A Gente Vai Se Prejudicar Não Deixa eu Ver um Negócio Já deve ter Passado Um Dia Já Acho Que Não Não Passou Um Dia Ainda Não Tá Quase Lá Honra E Dever Ó Oportunidade Vamos Fazer Isso Aqui Deixar Outra Fazendo Vai Levar Trinta Dias Cara Boa Passou Um Dia Aí Sucesso Descobrimos A natureza Da maldição De balde E o top Provavelmente Caramba Trinta Porcento Só Vai Vamos A gente Vai falhar Nisso Aqui Eu Acho Que Whatever Né Requer 21 Dias Não Tem Problema Faz Porque Mesmo Tando Errado Perder Não Resolver O Problema É Ruim E eu Descobri A natureza De balde Rio Top A quest De balde Rio Top Parece Que Parece Que a Maldição Foi Já Né Vamos Lá Vamos Olha lá Olha lá Os personagens Não Correm Os bonecos Não Andam A gente Tem que Dormir A Lindsay E não Andam A Lindsay Ela Tá Tipo Overloaded Ela Não Consegue Correr Vamos Lá Shanita Eu Vou Falar A Verdade Para Ela Cara Eu Não Vou Mentir O Storyteller Falou Que Seus Ancestrais Eram O Seu Ancestral Era Um Covarde E Uma Falha Não Herói Me Desculpe Avudrani Olha Avudrani Franze Mas O Rosto Dela Se Alivia E Um Sorriso Cruza Os Lábios Essa Não É A Notícia Que Eu Esperava Ouvir Mas Ainda Assim Ela É Ruim Pelo Que Ela Significa Eu Preciso Navegar De Volta Para Vudra Mas Eu Continuo Insistindo No Meu Trabalho Aqui Isso Me Lembra De Uma História Ah Meu Deus Do Céu Tá Vamos Ouvir Tomara Que O Glorioso Nome Dele Entre Para História Eita Colocou Seu Grandioso Nome Na História Quando Ele Conquistou O Reino Do Gênes Ele Espionou Os Descendentes Da Deusa Janazine A Garuda E Viu Como Eles Dominavam As Cobras Tocando Flauta Através Desse Segredo Ele Descobriu Uma Maneira De Hipnotizar Um Pássaro Do Gênes A Sua Vontade Que Ben Sald Abertamente Declarou Declarou Ser O Novo Mestre Para Que Todos Ouvissem O Novo Mestre Do Pássaro Nossa Eu li Pássaro Nossa Eu li Pássaro Minha Dicção Tá Indo Pocacete Já É Tarde Da Noite Ele Vinculou Um Gênio A Vontade Dele E Declarou Ser O Mestre Do Gênio E Em Fazer Isso Ele Insultou O Gênio E Toda A Raça Dele Emissários Dos Vizir Dos Dijini E O Gênio Do Ar Vieram E Pediram Desculpas Mandaram O Mago Pedir Desculpas Só Só Para Serem Transformados Em Escravos E Os Corpos Acorrentados Foi Aí Que Malik O Gênio Do Fogo Conhecido Como Efrit Mandou Os assassinos É Um Efrit É Que No Mundo De Pathfinder Tem Os Nomes Diferentes Conhecido Como Efrit Mandou Os Assassinos Dele Eles Se Esconderam Numa Nuvem De Poeira E Se Aproximaram Enquanto O Mago Dormia Mas Então Eles Não Sabiam Que O Sábio Homem Tinha Ensinado Seus Servos Técnicas Enquanto Ele Dormia Os Servos Dele Capturaram Os Assassinos O Pacha Dos Chaitans Também Conhecido Como Gênios Da Terra Mandaram Os Melhores Guerreiros Turmir Para Destruir Para Destruir Os Palácios Pela Vontade Dele Os Palácios De Kim Saude Foram Destruídos Transformados Em Pedra O Mago Astuto Viu Isso No Entanto E Fugiu Para Ilha De Jaumerai Turmide Foi Atrás Dele Esquecendo Que As Águas Do Oceano Não Poderiam Segurar A Sua Carne Pesada Assim Que Ele Começou A Se Afogar Kiddens Out Mandou Os Navios Para Salvá-lo Mas Só Depois Que Turmir Jurava Servi-lo Como Compensação Pela Destruição Do Palácio O Gênio Foi Comandado A Destruir Um Templo Puro Um Templo De Maharajah Tipo Tarde Mahal Que Era Centenas De Vezes Mais Mais Lindo Do Que O Templo Que Foi Destruído Confio Em Porque Eu Já Vi O Templo Com Meus Olhos Essa Menina É Chata Uma Um Dos Royal Marids O Gênio Da Água Veio Para Libertar Seus Irmãos Da Prisão De Todos Os Gênios Ele Era O Mais Sábio Por Três Dias Que Ben Saude Competiu Com O Gênio Na Arte Da Poesia E No Fim Da Terceira Noite Que Ben Saude Estava Tão Exausto Que Ele Usou Uma Adaga Cerimonial Para Abrir Suas Próprias Veias O Gênio No Entanto Foi O Primeiro A Admitir A Derrota E Entrou Dentro De Um Receptáculo De Cobre Que O Mago Selou Então Essa É A História De Maharajá O Grande Conquistador Dos Gênios Como Pode Ver Suas Ações Podem Sido Valorosas Para Alguns E Odientas Para Outros Porque É Proibido Falar O Nome Kiddens Sound No Meio Dos Gênios É Tão Odiado Que Ele Faz Outros Pensarem Que Você É Um Vilão Ou Lunático Caramba Tudo Que Importa De Verdade É A Iluminação E A Devoção Para Seus Objetivos Que Elas Flores Em Seu Coração Está Decidido Eu Vou Continuar Meu Trabalho No Caminho Da Maestria E Vou Criar Uma Obra Prima Que Vai Imortalizar Meu Nome Que Ela Te Sirva Bem Se É Que Seja Para Ser Louvado Pelos Seus Amigos Ou Amaldiçoado Pelos Seus Inimigos Olha Eu Terminei A Quest Dela Gostei Da Quest Dela Eu Pensei Que Ela Fosse Surtar Quando Ela Descobriu Sobre O Quando Ela Descobriu Sobre O Ancestral Dela Né Mas Ela Não Surtou Agora Eu tenho Que Para Norte Na Almartias Ver A Nova Cidade Lá E Depois Ver Pegar O Ovo Lá Do Bicho Talvez Eu Consiga Pegar O Ovo Do Bicho E A Eu Consegui Sair Ou Não Ah Na Cidade Você Dorme Instantaneamente Eu Não Lembrava Disso Eu De Fato Não Me Lembrava Disso Eu Só Apertei O Botão Ele Dormiu Aqui Vamos Lá Vamos Lá Para Norte Dalmartias Ver A Nova Cidadezinha E Explorar Essa Região Aqui Que A A A A A A A A A Levar Um Tempinho Mas A Gente Consegue Chegar Já Que A Gente Não Consegue Pegar Provavelmente Não Consegue Fazer A Quest Do Ovo Ainda Justamente Porque Quando A Gente Chega Perto De Varnhold Eles Os Guardas Escolta A Gente Para Dentro Da Cidade Eu espero não ter que dormir A Octavia já tá cansada, cara Isso me deixa puto Quem será que é o artesão dessa cidade aqui? Olha Pera aí Eu sou inocente, é um erro Um erro terrível Eu não peguei nada de ninguém É exatamente o que todo mundo diz Como assim? Um jovem meio elfo olha pra você exausto Alguém deu um olho roxo nele Deu uma surra nele Tem pânico na voz dele Eu te imploro, me ajude, eu não fiz nada de errado O que aconteceu aqui? Saudações, Vossa Alteza Me perdoe pelo barulho Nosso capitão achou que seria bom fazer um exemplo desse criminoso aqui Manter o povo na linha Você sabe, esse aqui se tornou um problema O meio elfo olha chocado e aterrorizado com as circunstâncias Você é o governante local, não é? Eu te imploro pela sua misericórdia Eu fui preso como um ladrão E eu tô prestes a ser jogado na prisão Mas eu não fiz nada de errado Eu nunca peguei nada que não fosse meu Alguém me acusou de roubar a propriedade de um mercador na capital Nós tínhamos um acordo Ele me prometeu me dar dinheiro Por uma nova loja Mas eu não peguei uma simples moeda Era tudo mentira Eu te imploro, por favor Ninguém acredita em mim O nome do mercador é Rasuf Ele me ajudaria Se ele soubesse que eu estou com problemas Por favor, fale com o mercador na capital Ele vai confirmar que eu sou inocente Do que ele foi acusado? Roubo, Vossa Alteza Vamos atrás dele daqui até a capital Quer dizer, da capital até aqui Roubam algo de um mercador e escapou Só mais um Mais um ladrãozinho, Vossa Alteza Deixa ele pra lá São todos iguais Ele foi descoberto, por isso que ele tá gritando Olha Eu tenho que falar com o Rasuf Eu tenho que falar com o Rasuf Pra ele resolver esse problema aqui Confirmar a inocência do meio elf Não tem nada aqui não? Não tem nada aqui Essa é uma cidadezinha nova, né? Não vai ter nada aqui pra gente olhar Eu quero saber como a gente vai conseguir grana, né? Opa Quem é esse cara aqui? Diante de você está um elfo branco, alto e pálido Quer dizer, um elfo alto e pálido Com feições leves no rosto Mostrando que tem um rosto angular Mas um olhar penetrante Olhando pro chão Ele finalmente percebe você E se assusta Pisca E ele fala devagar Alongando suas palavras Bom dia Quem é você? Kimo Kimo Tavon Eu sou Kimo Kimo Tavon Com um sorriso O elfo Te acena Um nome estranho pra um elfo O elfo dá de ombro Ah, meus pais me deram esse nome depois de Kimiel Me deram o nome de Kimiel Mas meus amigos sempre me chamaram de Kimo Ok Kimoterapia Ahn O que você está fazendo aqui? O elfo fica vermelho E E abaixa o olhar Eu não posso te dizer É um segredo Ahn No entanto Se você prometer O elfo olha pra você com esperança nos olhos Se você prometer me ajudar Então eu te digo Que tipo de problema E de ajuda você precisa Ahn Isso é um segredo Depois de hesitar O elfo decide falar Mas Não é difícil Nem um pouco Você tem minha palavra Ahn Tá bom Eu te ajudo Ahn Maravilhoso Você ainda não me falou Ah, certo Ahn Nunuk O caçador me disse que viu Uma flor muito bonita Crescendo no pântano Ahn Eu iria lá e pegaria eu mesmo Mas eu tenho medo De me perder E tem monstros lá Então Você me ajuda Ahn Muito bem Perfeito Vem aqui Vem assim que puder Tchau Como assim doido Ah tá Ok Ok Tem duas missões aqui Pra fazer Ok Nos pântanos De Nalmarches Tem essa flor Eu faço Onde exatamente Ele não fala Ok Esse amigo dele Nunuque O caçador É Não Não tá por aqui né Aparentemente Não tem nenhum Nunuque aqui Ah É uma cidade de elfos Aparentemente Também Vamos vazar Caraca o tríceo Tá dando a volta É Ok No coração De Nalmarches Tem uma planta Que esse elfo Precisa É Será que é aqui pra cima Vamos vir aqui Eu duvido Que seja pra cá Mas vamos ver Ó Maluco Eu nunca tinha Pego esse caminho Aqui Ok Não é pra cá Talvez seja No pântano da bruxa Agora Ah É no pântano da bruxa É no pântano da bruxa Vamos ver O que que o jogo Mostrou pra gente Aqui O que que tem Pra ser feito Aqui Octavia E Regongar Pararam Alguém suspeito Ah Meu Deus do céu Eu vou ter que ir Até Os dois Mas primeiro Vamos fazer um negócio Aqui Vamos construir Alguma coisa Aqui Aqui nessa cidade Aqui é o seguinte Vamos fazer Alguma coisa Religiosa Aqui Monumento Comunidade Deixa eu ver Tem que ter um Pier Não tem como Não ter um Pier Nessa cidade Terraria Taverna Acho que não tem Nem mais dinheiro Comunidade Ah Não tem mais O que fazer Nossa Beleza Acabei com o meu dinheiro O pier É importante Eu não posso Não fazer o pier Todas as cidades Tem que ter um pier Eu sou obrigado Agora a voltar Pra Octavia E o Regongar Vai levar Um dia Jornada Ah lá O que será que Deu aqui Só tá surgindo Coisa Não tô conseguindo Fazer uma missão Só Octavia e Regongar Trocam olhares E olham pra você Ao mesmo tempo Você acha? Nós Nós sabemos Que a liga dos técnicos Não nos deixaria Em paz E eles Mandaram os agentes Deles Pra cá Pra capital Isso é imprudência Ahn Como você sabe Que eles são da liga Ele está numa taverna Pagando com ouro De numéria E perguntando E perguntando Sobre o Reggie E eu O dia inteiro Se ele não for Um espião Nós com certeza Temos perguntas A ele O que estão planejando O que acha Assim que Assim que você Assim que você Pega alguém Assim que a gente A gente Assim que a gente Pegar ele Não vai ser difícil Conseguir informação Com ele Eles querem Dar uma surra No cara Reggie Isso pode esperar Eu gostaria De falar um pouco Tentar descobrir O que exatamente Ele tem planejado Eles não mandariam Só um agente E o que Seja o que for Que eles estejam Escondendo Hum É o que vamos descobrir Vamos encontrar O peixe grande Regangar Bate com o punho Na palma da mão Olha Tudo bem Vamos descobrir O que esse técnico Está fazendo aqui Ótimo Vamos esperar Por você na taverna Maluco Agora mais essa Eu não tenho Um segundo de paz Toda hora Um problema Diferente aqui Cara Vamos lá O cara está ali O anão Está bem ali Na Na bancada Pedindo No balcão Pedindo bebida O Regangar E o Octavia Estão aqui parados Vamos falar com eles Um Um anão Um anão Um anão Estranho Vestindo Uma capa cinza Está sentando Na mesa Provando Uma cerveja E assim Um anão Um anão DeEO Eu sou um servo Do maestro Janusz O olhar Na cara De Octavia E Regangar muda depois que o anão diz o nome você conhece ele, não conhece? você poderia dizer isso, e por que ele mandou você aqui? eu era escravo dele, eu servi o maestro com muita lealdade por muito tempo e ele finalmente me deu a minha liberdade, ele me prometeu muito dinheiro, o suficiente pra me chegar até a montanha dos cinco reis e mais um pouco eu só fiz uma tarefa simples pra ele, eu tinha que fazer uma tarefa simples, encontrar uma elfa, meia elfa chamada Octavia e um meio orc chamado Regongar, que viviam na capital e descobri se eles poderiam ser encontrados, eu não sei porque ele me mandou, eu não sou espião, eu sou só um mensageiro um servo um copeiro, acho que ele é o cara que servia as bebidas do maluco, né? Octavia acredita nele pode parecer estranho, mas sim ele parece ele parece que não tá enganando não ele parece mais o cara que seria enganado do que o enganador usar pessoas no escuro sem dizer nada pra elas é o propósito da missão do Janusz é o que o Janusz fazia eu não acho que ele é um espião, acho que ele é uma ispa o Regongar, acredita nele? acho que ele tá mentindo um copeiro claro, todo mundo sabe que a Liga dos Técnicos tem espiões é claro que eles mandariam um copeiro um cobbler cozinheiro ou carregador de água ao invés disso então é o que eu acho vamos levá-lo pela barba até os portões da cidade indo e voltando talvez ele diga algo esperto no caminho olha, cara me diga, carreg você sabe onde podemos encontrar Janusz? sim, sim, eu sei ah, o maestro vai me matar abadar ah, o que eu fiz pra merecer isso me dê um mapa eu vou te mostrar onde ele está Octavia e Regongar trocam olhares parece uma armadilha é claro que é uma armadilha é uma extra ah, ok cara eu vou mandar esse cara embora toma 100 de moeda aí e vai embora pra montanha oh, bossalteza obrigado do fundo do meu coração eu vou rezar pra abadar pela sua boa saúde até o dia que eu morrer bom agora sabemos onde Janusz nos espera ele sabe que estamos indo mas é claro mas será que ele sabe que isso nos dá uma vantagem mas será que ele sabe que nós sabemos Octavia rir Octavia rir e aperta o nariz do Regongar incapaz de se manter sério eles dois ficam rindo caramba olha temos que encontrar esse tal maestro e a liga dos técnicos agora justiça cruel o nome da quest meu irmão vamos lá caraca vamos ter que levar os dois né tira você vem você agora temos duas missões pra fazer a flor do elfo o acampamento do cara aonde é ah tá do lado de Varn Road galera que merda hein não tem como fazer essa missão agora a história não vai me deixar fazer que merda hein vamos vamos ir direto no acampamento da bruxa e pegar a flor do elfo lá toda vez que eu chego perto de Varn Road eu sou acompanhado pelos guardas logo o jogo não vai me deixar fazer essa missão provavelmente eu dei Leon Hands em todo mundo pra tirar o debuff aonde é que será que caramba o meu personagem melaco não anda olha isso olha que ridículo eu vou ter que dormir porque o personagem não consegue andar ou será que eu consigo ir sem dormir deixa eu ver loot coração da floresta o coração do pântano vai ter uma flor eu acho que não vamos falar com essa bruxa aqui deixa eu ver a flor dela ela não tem ela não tem a flor será que é onde tem monstros eu já estive nesse lugar várias vezes então mais ou menos eu tô ligado os lugares que podem ter monstros ou itens pra gente captar eu vou dormir aqui pra tirar os debuffs dos personagens porque eles estão tudo com debuff de sono e peso exaustão negócio chato vamos vir aqui quem é que vai caçar pra nós vai ter que ser o cara cozinha defende camuflagem ok deixa eu ver sopa de cebola vamos lá lindsey você me amazes lindsey 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 você viu tantos santos vulgar e desculpa coisas mas mantém a sua filha de alegria e espontaneidade. É um herói muito herói. Eu não conseguia entender isso. Foi uma praia ou uma insulta subtil? Vamos lá, que eu saiba. Tem um lugar aqui nos arbustos ou por aqui e tem alguma coisa pra catar. Ou talvez eu já tenha catado, né? Tem esse problema. Eu acho que não tem nada aqui. Vamos lá, se você puder. Aqui é onde tinha aqueles ursos ou eu já estive aqui, hein? Não parece ter nenhuma planta nesse lugar aqui pra eu catar. Aqui também não tem nenhuma. Deixa eu ver. Ah, é aqui. É essa planta aqui. Ok. Rare Bog Flower. Pegamos. É só devolver pro cara lá agora, pro elfo. Aqui tinha uns ursos fortão, cara. Então era por isso que tinha aqueles ursos encapetados, né? Porque era um lugar de quest interessante. Agora é o seguinte. Vamos na cidade primeiro. Perguntar sobre a inocência do elfo. Depois a gente vai lá na cidade devolver a flor do cara. Eu quase me esqueci dessa missão. De conversar com o elfo que tava sendo ameaçado. Vamos falar com o Hassouf. E ver o que ele sabe do elfo que tá sendo acusado de roubo, né? Os guardas me disseram que um elfo chamado Sharel roubou você. É verdade? Hassouf balança a cabeça surpresa. O Sharel roubado não pode ser. Ele é um jovem capaz e... E um art... Como é que é? Um alfaiate capaz? Nós concordamos que eu emprestaria dinheiro pra ele começar uma loja. E com muito interesse. Mas ele não roubou nada. Nenhuma moeda minha. Eu voto a favor dele. Me dê um momento. Hassouf pega uma folha de papel e escreve uma carta. E colocou algumas assinaturas. Então te entregou. Tá bom. Eu vou lá. Então é só eu levar a carta pro... 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 Pro guarda lá. Que eu confirmo a inocência do garoto. Tá bom. Ok, então. Tão rápido assim. Então era mentira que o elfo tinha sido acusado de roubo, né? Quer dizer, ele foi acusado de roubo por um mentiroso. Sai você. Sai você. Ah... Ah, eu tirei a Lindsay. Não. A Lindsay fica com você. Vem a... A Jay, então. Ela tá aqui. Aqui foi que eu tirei. Nossa. Eu tirei a... Os outros sem querer aqui. Apareceu algum evento aqui. Olha. Uma ameaça... Ameaça alada. Nossa, vários bichos. Arpias tão roubando as pessoas na minha... Na minha cidade. É complicado, né? Um monte de problema do nada. Aí. Chegamos aqui. De novo eu tô cansado. Vamos entregar a carta aqui pro cara e dizer que o garoto é inocente. Caraca, o melaco. Olha a velocidade que ele tá andando. Olha. Eu trouxe a confirmação da inocência dele. Todas as acusões de ladrão eram falsas. Então é assim que vai ser. Perdoe-me, vossa alteza. Mas é melhor... É melhor errar por... É melhor errar por excesso do que por omissão, né? Aqui. Você está livre pra ir. Tome cuidado. Mantenha seus olhos abertos. Você tem inimigos, garoto. Tem esperança nos olhos do elfo. E a voz dele treme. Você... Você fez isso por mim? Eu nunca vi ninguém tão honrado. Meu nome é Xarel. Vossa alteza. Prazer em conhecê-lo. Se tiver um jeito de ir pagar... Ah, espere. Você precisa de um serviço de um bom alfaiate? Confie em mim. Posso trabalhar maravilhas com agulha e linha. É só que o elfo para. Eu não tenho uma loja. Eu poderia achar um lugar pra trabalhar. Mesmo aqui... Eu não sinto... Eu não sinto vontade de retornar pra capital depois do que aconteceu. Ele esfrega o olho preto dele, machucado. Por favor. Me ajude a montar uma loja. Se precisar de roupas... Eu faço valer o seu tempo. Que os deuses te protejam. Ok. Ok. Salvamos você. Trigou The Ancient Curse, né? Nós temos que ir pra Balde Hilltop que vai ter um novo ataque. Ok. Depois a gente tem que ver isso aqui. Vamos vir aqui no cara e entregar a flor que a gente pegou pra ele. Caramba, mano. Aê. Essa é a flor que você tá procurando? É linda. O elfo pega a flor da sua mão de maneira gentil. Ok. Obrigado. Você me ajudou tanto. Aqui está a minha lança. Minhas habilidades não são nada comparadas com a beleza da natureza. Mas quem sabe? Talvez você encontre utilidade. Tá bom. Se você concordar trabalhar pra mim, eu faço uma loja. Ah, sério? Bom. Ah. Agora temos mais um cara pra construir uma loja aqui. E ele deu uma lança pra gente. Nossa, mas ela é horrível. É uma lança ruim demais. Bom. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, nós vamos... Pra Balde Hilltop. Ver por que a maldição tá... Tá trigando aqui. Ver o que tá acontecendo, né? E... Vamos fazer a quest do Roca. Que é a do pássaro aqui. Cruel Justice também. E é isso aí. Fui. Tchau.